O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou nesta sexta-feira para uma nova era de mudança política, ao realizar sua última reunião com aliados-chave na cúpula Ásia-Pacífico, marcada pelo regresso de Donald Trump ao poder. Chegamos agora a um momento de mudança política significativa. Parabenizo o primeiro-ministro por assumir o cargo, e esta provavelmente será a minha última reunião trilateral com este importante grupo, do qual tenho orgulho de ter ajudado a construir essa parceria. E combater a cooperação perigosa e desestabilizadora da Coreia do Norte com a Rússia. Seja qual for o problema, nós o enfrentaremos juntos e acho que faz uma grande diferença para a paz e a segurança. A afirmação foi feita em uma reunião com os líderes do Japão e da Coreia do Sul, em Lima, capital peruana. A cúpula da Ásia-Pacífico ocorre em meio às dúvidas suscitadas pelo retorno de Trump ao poder, que ameaça aumentar as tarifas sobre todas as exportações para os Estados Unidos, especialmente sobre os produtos provenientes da China e de seu vizinho México, o que se apresenta como um prenúncio de novas guerras comerciais.